Olá, galeria do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal. É, estão aqui depois de um longo e tenebroso inverno, né? Sem vídeo aqui no canal, inclusive aproveitando o momento para agradecer a quem nos acompanha aqui com os vídeos, com os reviews. Quem nos acompanha todos esses vídeos. É, esse tempinho aí, né? Já tem uns três anos, né? Desde o seu primeiro vídeo, que irão dar um tempinho agora com os vídeos, porque a coleção agora vai dar uma diminuída na marcha, porque não tem, já tem um tempo que eu venho edito aqui, não tem espaço mais para colocar mais nada. Além disso, eu vou dar um tempo também de fazer os vídeos, não tenho mais nada assim da área que eu queira fazer vídeo. Devo fazer vídeo de peça custom para chegar, tenho uma She-Hook, um barra 4, e um... Caçador Craven, ambos da H.Art Studio, então em desenvolvimento. E hoje vamos falar dessa Canário Negro, né? Que veio para a coleção, eu queria muito, é uma das três peças femininas que eu mais queria, que é a Emma Frost, uma custom da Vampira e essa Canário Negro, apesar de já ter uma barra 4 também da Side Show, eu queria esse modelo novo. E essa daqui eu consegui só aos 45 do segundo tempo, graças a um tipo de comprador que tinha tempo que eu não estava falando dele. E pode até ser que não tenha sido isso, né? que é o boleteiro. E o que é o boleteiro? Aquele camarada aqui compra a peça no boleto, ele tem três dias para pagar, passa esses três dias, ele não paga e a peça volta para o estoque. E foi isso que aconteceu com essa daqui. E por que que o boleteiro existe? Porque ele não boletou a peça para ele, ele boletou para tentar vender. E ele tenta vender antes mesmo de pagar. Então ele boleta, anuncia ela onde ele tiver acesso, né? Grupo de WhatsApp, Facebook e etc. Tentando vendê-la. Já viu se tem peça embaixo? Não, não tem não. Tentando vendê-la para com o dinheiro da venda, ele paga o boleto e depois envia. Agora que sim, ele pagou, pode tocar no chão. Tá doido? Aí, o boleteiro não pagou o boleto e eu recebi o aviso da Fontoy. Foi a única loja que eu consegui essa peça. Tem um outro, vou falar aqui o nome do outro lojista não, o lojista ficou de conseguir ela para mim, levou um corte, ficou sem e ele ficando sem. Eu também fiquei. Aí nos nossos outros fornecedores comuns, sempre aquela mesma conversa. Não, só tem uma, veio pouca, peça lançamento, não posso fazer nada. E realmente vendeu rápido. Mas, consegui. Tá aqui e agora nós vamos abrir essa canário negro 1 barra 4 da Side Show. São pouquíssimas peças para se montar. Vou pegar a cabeça. A caixa é bem simples, cuidado. Normalmente com o cabelo, você pega de todo jeito. Passa a mão cheia de dedo. Ué, você queria que eu não tivesse uma mão cheia de dedo? Ah, meu Deus, o jeito que você pega. A base, Júlio, eu sei quando eu vi, porque ela tem o quê? Qual a cor da base? Roxo! Eu ia falar, pode botar no meu quarto, sacado de tamanho. Muito detalhe em rosto nessa base. A base é enorme. Essa daí vai ser uma das minhas peças favoritas. Uma base enorme. Numerada 1063 de 2500. Quem sabe vem ativa também, né? Olha a mãozinha. Ué, pessoal. Está saindo o vídeo aqui, comentários fora de ordem. A Tila está em pré-venda pela Twitter Red. A versão exclusiva já esgotou, já tem desde o ano passado. E eu recebi um e-mail da Twitter Red dizendo que finalmente ela está acabando a produção para ser enviada. Olha aqui o corpo. Ah, já sei como vai ser a constação. Sabe como? Dela tirando a luva. A diferença dessa com essa aqui é que essa aqui, a meia rastão é meia. Essa aqui também. Só que a roupa aqui é de tecido, enquanto aqui é esculpida. A jaqueta aqui também é esculpida, enquanto aqui é de couro. A Sade Show também, algumas outras empresas têm evitado fazer essas roupas de corino, porque desgasta mesmo. Porque desgasta mesmo, desgasta bastante. Tem um Batman aí que tem um problema na cueca dele, que é crônico. Então, encaixou. Uma mãozita. Uma mãozita. Outra mãozita. Agora, uma mãozita. Um imã bem forte. Um imã bem forte. Cara, que espetáculo a parte essa rede. Olha só que trabalho bem feito. Incrível, incrível. O mais legal é que tipo assim, o pessoal mesmo que esculpiu e fez esse detalhezinho aqui. Aqui, olha. Gente, fez o detalhe da sombra. Então, olha só. Aí. Cadargo negro, 1 barra 4, prêmio format da Sade Show. Essa aqui também é. Ah, tá. Mas dá para perceber a diferença do escultor, né? A diferença no rosto, no cabelo, da escultura em si. Papai, existe peça mais ou menos do meu tamanho? Existe. Seria, do seu tamanho, com a sua altura, seria, por exemplo, a 1 barra 2, né? Seria a metade do tamanho do ser humano. Como você ainda é uma criança, então a estátua de adulto 1 barra 2 daria do seu tamanho. Então, tá aí um vídeo curto, mais uma vez, agradecendo aí. Mais vez em quando a gente aparece em edição extraordinária, tem outras coisas na coleção, Hot Wheels, etc e tal. E o que tiver de achar interessante, a gente aparece aí no canal para divulgar. Falou então, obrigado. Estamos aí. Então, tchau, galera. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Tchau. Afinal, esse é meu último vídeo com 50 anos, né? Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem. Vamos aí. O detalhe da... Olha só essa rede, cara. Olha só. Iluminação. Estou fazendo vídeo à noite porque eu queria fazer ele hoje. Olha só essa rede. Gente, olha essa ideia. Fazer vídeo de noite. É assim mesmo. Ela tirando a lua, né? A meia rastão. E a base urbana. Com detalhes em roxo, né? Olha só. Era uma peça que eu consegui que viesse para a coleção. Agora a gente acha espaço. E aqui a anterior. Para aproveitar já que eu voltei aqui na mesa. Dar um reviewzinho nela. De novo. E as duas juntas aí agora. Falou, pessoal. Tchau. E aí 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 E aí